Saudade Que é pra não dar tempo de você lembrar da gente Mas pro seu coração você não mente Anota aí, cê vai voltar Meu calendário tem data sobrando, é só você marcar Anota aí, cê vai voltar Só não demora que a vida lá fora pode me chamar Se eu for, tem grande chance de eu me apaixonar Quem cê tá querendo enganar Saindo, beijando, bebendo, que é pra não dar tempo de você lembrar da gente Mas pro seu coração você não mente Anota aí, cê vai voltar No meu calendário tem data sobrando, é só você marcar Anota aí, cê vai voltar Só não demora que a vida lá fora pode me chamar Se eu for, tem grande chance de eu me apaixonar Se eu for, tem grande chance de eu me apaixonar Tem grande chance de eu me apaixonar Pensa na saudade, isso que é saudade, hein? Ê, parceiro, hein? Mas nem o álcool cura Tá louco, bicho